RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar dos tipos de energia e também das transformações de energia que acontecem, principalmente, em sua residência. E eu já falei que a energia é um conceito extremamente importante e representa a capacidade de realizar, ou seja, produzir trabalho. E os seres humanos dependem da energia para sobreviverem. Na verdade, qualquer coisa que esteja trabalhando possui energia. Mas eu quero me concentrar aqui em alguns tipos de energia, principalmente, o que você usa em sua casa. Então, ok, eu vou colocar aqui que a primeira energia que nós conhecemos é a energia mecânica. E a energia mecânica é aquela que acontece devido ao movimento dos corpos. Um outro tipo de energia é a energia térmica, que é a forma de energia que está relacionada ao calor. Eu posso até dizer que energia térmica é formada como consequência da movimentação das moléculas e partículas de um determinado corpo. E um outro tipo de energia, eu acho que é a mais famosa, que é a energia elétrica, que é a forma de energia baseada na diferença de potencial elétrico entre dois pontos. E eu nem preciso dizer o quanto a energia elétrica é importante, né? Afinal de contas, a maioria das coisas que nós utilizamos hoje em dia dependem do uso de energia elétrica. Um outro tipo de energia é a energia química, que é a energia das reações químicas. Ou seja, é um tipo de energia potencial armazenada nas ligações químicas entre os átomos da matéria, sendo liberada a partir da quebra dessas ligações. E, por fim, eu tenho a energia nuclear, que é a energia liberada em uma reação nuclear, ou seja, em processos de transformação de núcleos atômicos. Mas eu quero me concentrar principalmente nessas três primeiras aqui, ou seja, na energia mecânica, na energia térmica e na energia elétrica. Mas, antes de mostrar o quanto essas energias são importantes em sua casa, eu quero te mostrar um conceito bastante importante, que é o conceito de transformação de energia. Deixa eu colocar isso aqui, transformação de energia. E você vai ver o quanto isso é importante e está presente em seu dia a dia. O que é uma transformação de energia? É isso mesmo que você está pensando. Ou seja, é o processo de mudança de energia de uma forma para a outra. E esse é um processo que ocorre o tempo todo, tanto no mundo como dentro das pessoas. Ou seja, toda hora está ocorrendo uma mudança de energia, uma transformação. Ok, quando eu estou falando mudança, eu estou dizendo que eu estou transformando de uma energia para outra. Por exemplo, eu posso transformar energia mecânica em energia elétrica. E, graças a isso, nós temos uma coisa bem importante, que é o princípio da conservação de energia. E esse princípio diz o seguinte, que a energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca criada ou destruída. E você sabia que alguns aparelhos podem transformar energia? Por exemplo, alguns aparelhos têm a capacidade de transformar energia elétrica em energia térmica. Deixe-me colocar isso aqui, então, energia elétrica em energia térmica. Eu vou citar alguns aparelhos que fazem isso na sua casa. O chuveiro elétrico faz isso, ou seja, ele transforma a energia elétrica em energia térmica. O ferro de passar também faz isso, ou colocar só ferro. A lâmpada tem essa capacidade também. Outro exemplo seriam os secadores. Tá, mas como isso acontece? Bem, o que acontece é que a energia elétrica que funciona por meio de uma fonte... Quando eu digo fonte, eu estou dizendo um gerador de energia. E o que acontece é que esses aparelhos aqui possuem um fiozinho chamado resistor, que nada mais é do que um dispositivo elétrico muito utilizado, que tem a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica. Então, isso já te deu mais ou menos uma ideia como que funcionam esses aparelhos, como que eles geram calor. Mas, claro, eu vou falar mais a fundo de alguns deles em futuras aulas. Mas, também em sua casa, eu tenho certeza que existem aparelhos que fazem o processo de conversão de energia elétrica em energia mecânica, ou seja, energia de movimento. Deixa eu colocar isso aqui, então. Energia elétrica em energia mecânica, que é a energia de movimento. E, se eu pensar em alguns aparelhos que utilizam essa transformação, de cara, eu posso utilizar o ventilador. Provavelmente, você tem o ventilador em casa. A furadeira também utiliza esse tipo de transformação. O liquidificador também é um aparelho que utiliza bastante esse tipo de transformação. E, por fim, a batedeira, que também utiliza movimento, né? Ou seja, esses aparelhos aqui, eles transformam energia elétrica em energia mecânica. E isso acontece graças ao motor elétrico, que é uma máquina que transforma energia elétrica em mecânica. Eu não vou me aprofundar muito no funcionamento de um motor elétrico, mas o que acontece é que ele tem dois fios próximos que são percorridos por uma corrente elétrica. E, aí, isso causa uma força um no outro e causa um movimento. Com esses conceitos bem firmados, nós podemos analisar algumas especificações técnicas de alguns desses aparelhos. Bem, eu vou mudar de tela aqui. O primeiro conceito que eu quero que vocês entendam é o conceito de tensão, que nada mais é do que a força que movimenta os elétrons. E ela pode ser denominada de diferença de potencial, ou, então, DDP. Também conhecemos ela como força eletromotriz ou, ainda, tensão elétrica. Então, deixa eu colocar aqui que a tensão é a força que movimenta os elétrons. Força que movimenta os elétrons. Bem, digamos que você tenha os elétrons aqui em um condutor e alguém esteja empurrando mais ou menos assim. Então, imagine que você tenha os elétrons aqui e você tem alguém empurrando ele. Então, essa força aplicada é o que nós chamamos de tensão, ou DDP. E a tensão elétrica é medida em volts. A partir de agora, você pode observar nos aparelhos eletrônicos ligados na tomada ou na sua rede elétrica, que eles trazem as escritas 110 volts ou 220 volts. Isso nada mais é do que a tensão elétrica, ou seja, a força que movimenta os elétrons. Um outro conceito bastante importante é o de potência elétrica. Eu vou colocar só potência. E eu posso dizer que a potência elétrica é a grandeza elétrica que indica o consumo de energia elétrica do aparelho em cada unidade de tempo do seu funcionamento. E se eu quiser colocar isso em termos matemáticos, eu posso dizer que a potência é igual à energia dividida pela variação do tempo. Deixe-me colocar o nome de cada um aqui para ficar bem claro isso para você. Então, aqui nós temos a potência, aqui a energia e, por fim, a variação de tempo. Provavelmente, quando você vê potência, você vê em watts. Você já ouviu falar nesta unidade de medida? Então, eu sei que 1 watts é igual a 1 joule por segundo. Lembrando que joule é a unidade usada para medir trabalho, ou seja, a energia de movimento, energia mecânica. Então, por exemplo, digamos que você tenha uma lâmpada de 100 watts, ou seja, a potência dela é de 100 watts. Isso significa que ela consome 100 joules de energia elétrica. E, aproveitando esta equação, eu posso criar uma equação para a nossa energia. Então, eu posso colocar aqui que a potência é igual à energia sobre o tempo. Eu coloquei somente p para a potência e t para o tempo, porque aqui nós temos uma variação de tempo. E se eu começar de zero segundos, então, a minha variação de tempo vai ser o próprio t, né? Eu posso multiplicar ambos os lados desta equação por t. E aí, eu posso simplificar este t com este t. E aí, a minha energia é igual ao tempo vezes a potência. Então, esta é uma maneira de representar a energia. Geralmente, você vê assim que a energia é igual à potência vezes o tempo, ou a variação de tempo. Mas dois conceitos importantes são os conceitos de corrente e frequência. sendo que a corrente depende da potência do aparelho e da tensão em que ele é colocado. Além disso, eu posso dizer que a corrente é um fluxo ordenado de elétrons. Imagine que você tenha um condutor elétrico aqui e você tenha os seus elétrons neste condutor. Então, quando estes elétrons são ordenados, ou seja, cria-se um fluxo ordenado dos elétrons, nós temos uma corrente elétrica. E a frequência indica o número de ocorrências de um evento, ou seja, ciclos, voltas e etc., em um determinado intervalo de tempo. E a frequência não é utilizada somente em eletricidade, mas ela se refere a uma característica da corrente elétrica alternada obtida com as usinas geradoras de eletricidade. E a unidade de medida da frequência é em Hertz. E eu espero que, com esta aula, você entenda melhor o funcionamento dos aparelhos em sua residência e como é importante a transformação dessas energias. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!